Rapaziada, ó, tá iniciando mais um vídeo no canal aí É o seguinte O Breno tá com o dedo no alto aí também, os moleque, ó Joãozinho vai subir o dele, Joãozinho cortou muito com esse peixinho hoje, vamos ver se ele vai continuar cortando tá ligado? Muito! Cortei três. Muito, entendeu? Não! É o normal, Júlio, ô Júlio, ô Júlio Ó o Breno laçando, rapaziada, ó Vamos ver, vamos ver Não, você não vai subir, não Vai, Gui, vai Você não vai subir ainda Gui moscando Vai, Gui, levanta a linha do cara Ele cortou os dois? Ele cortou os três Caramba, bicho cagão da preta, rapaziada Então vamos aí, ó Joãozinho vai tá subindo o dele Sobe esse aí, Joãozinho, pra ver Pega pra alguém subir pra você Sobe aqui, Salvador, pra ele aqui, ó Cadê o Gui? Sobe aí, Gui, o dele aqui Rapaziada, o Joãozinho tá com a latinha dele aqui, ó Lá tinha a raiz, vamos ver se ele vai Se ele vai representar e marcha, filho Vamos que vamos Logo três de uma vez, agora vai ficar bom, hein Ó o Salvador, nem esperou Tem que ser na calma, Salvador, entendeu? Tem que ser na calma, depois dos carabins, você pega, Joãozinho Essa linha aqui, nós não pôs, ele sai tudo lá, mano É? Vai dar busca, chueco! Você sai tudo Não vai, seu peco, seu peixão tá É quando ele descer, Joãozinho, que o peixão pegasse, ele vai tirar Vamos ver, rapaziada, ó O chueco vai cortar os caras, hein? Vai dar busca, chueco! Não tá com ele? Será que eu quero nem saber, filho Olha o Salvador se arrombando, ó Que apressado, Salvador Cortou esse aqui, ó Calma, calma, Salvador, calma, Salvador Descura, devagar, 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 devagar Nem espera tirar a thumb, mano Quem? Você, Zé, Rugoela Como, carinha? No alto? Não, 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 não Ah, não, Salvador Tem que ser, quando for assim, Salvador, já que vamos, já, entendeu? Ô, manda a busca, tá lá em cima, filho Oxi Então joga o seu pra lá É, me cortar na mão Ó, rapaziada, ó Manda a busca Aí, adivina aí, adivina aí, Joãozinho Vai, Joãozinho Eu confio, hein, Joãozinho Porque você vai cortar os caras, mano Ah, véi É o Joãozinho Ai, Calica Ó, Breno, ó Vai, vai Pode laçar, Joãozinho Pode ir puxando, Breno Pode ir puxando Já era, filho Vai, Joãozinho Vai, Joãozinho Confio aí, Joãozinho Vai, Gui Pega aí pra ele, Gui Pega aí pra ele, Gui Caramba, Joãozinho Amassando, mano Tá, poxa E aí, seu Caetano Leva o meu aí De que que será que é isso aí, mano? Pode ir, Gui Não corta De que que é isso aí, Gui Deixa descarregar Leva lá, Joãozinho Vai, mano Ó, um macho, rapaziada Um macho Ela não vai descarregar, não, filho Meu Deus Ainda bem que caiu ali, ó Pra pegar ele vai ser uso Ó, o Breno subiu outro, rapaziada E macha, filho Vamos aí Ó, rapaziada Os caras vão vir querer cortar na mão O Breno só vai levantar, ó Desça ali aqui em cima da vinheta O que que é? Ô, Joãozinho Cadê ele? Espera aí, seu Caetano Ô, Joãozinho Vem puxar sua linha aqui De cima da minha Calma, moço, Caetano Vai bolar a linha dele Rapaziada, o Relinho Ó, o Relinho Vambiquinho vai cortar quem aí, rapaziada? Ele já tá aí cortando já Ah, vão vir, vão vir O bagulho tá louco, rapaziada O bagulho tá louco O que é esse cara, mano? O cara não parece quem sabe laçar, mano Olha lá, olha lá, vamos vir Os caras chocam demais, rapaziada Aí não dá Meu Deus, rapaziada Aí não dá Manda a busca Ah, rapaziada, é um bique Parrazinho, rapaziada Olha o outro Caraca, não pegou ECO Olha o Breno, olha o Breno Parou Agora ele tomou Um a um, rapaziada Aí os caras não param não Ela parou Olha o Breno, olha o Breno Vai querer ir daí, lá Ainda dá tempo ainda, Breno Continua ele Sempre tem que aprender com nós É seu, Breno Chocam ruim Olha o Breno, doidão, rapaziada Relaxa, não é, rapaziada Sério, o cara é muito choca, mano Em boloteira não dá, não, rapaziada Aí não dá, rapaziada Rapaziada, mano É isso, acho que vou estar ficando por aqui O Breno ainda cortou bastante E o moleque também, rapaziada Vamos que vamos Olha o Joãozinho que perdeu o dele agora, mano Aí não dá, Joãozinho Cortou quatro Cortou quatro ele ainda Cansado, mano Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta muito aí Se inscreve Ativa o sininho pra fortalecer Segue no Instagram, rapaziada E é nóis, mano Tamo junto Forte abraço e falou